Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. No vídeo de hoje nós vamos responder todas as dúvidas e todas as perguntas enviadas por vocês sobre o e-commerce B2B. Meu nome é Itamar Alexandre, eu atuo como gerente de contas aqui na Mercos e hoje para responder todos esses questionamentos eu conto com a Scarlett Oliveira, que é gerente de e-commerce B2B aqui na Mercos e é uma fera sobre o assunto. Oi Scar, tudo bem? Podemos ir direto para as perguntas? Oi Itamar, tudo ótimo. Obrigada novamente por estar aqui compartilhando, é um prazer e também fiquei muito feliz com toda essa movimentação que nós tivemos dos clientes, essa interação muito legal, então queria fazer o reforço e de continuarem interagindo, para a gente é muito bacana poder vir aqui responder, tirar algumas dúvidas e quem sabe aí plantar algumas sementinhas para quem está pensando sobre o e-commerce. Que legal, que legal. Muito obrigado Scar pela tua presença aqui, ajudando mais uma vez aqui no Mercoscast. Bom, e eu já vou para a primeira pergunta que é de um representante, o Saúl Salomão, e ele diz o seguinte Scar, olha, eu tenho várias representadas e caso eu opte pelo e-commerce B2B meu cliente terá acesso a cada fábrica isoladamente ou ficará com acesso a todos os produtos em uma só disponibilidade? Legal, obrigada pela pergunta. Então você consegue fazer essa diferença dentro do e-commerce da Mercos, você consegue separar essas políticas para o teu cliente, então dá sim para fazer, colocar para cada representada o que o teu cliente vai visualizar. Então minha sugestão é, entre em contato com a gente, entre em contato com os nossos especialistas, que aí nós vamos conseguir te direcionar bem certinho em como fazer isso, e dentro da nossa central de ajuda você também encontra várias informações, mas entre em contato com a gente que a gente vai fazer isso juntos. Legal, legal. A segunda pergunta é do Fernando Dressler, ele também é representante comercial, e a preocupação dele é a seguinte, como não ser chato com tantos contatos e tantas informações online? Como faço para ser mais eficiente com esse novo sistema? Ele fala aqui sobre a falta que ele vem sentindo das visitas presenciais, segundo ele o Rio Grande do Sul ficou muito tempo ali sem a possibilidade de qualquer visita. E aí, Scar, tem uma receita para isso? Boa, Fernando. Muito bacana essa pergunta, é algo que a gente tem tido essa preocupação cada vez maior, principalmente nesse contato digital com o cliente, no contato online, então uma das coisas que para todo cliente que vem e a gente começa a falar de e-commerce, a primeira dica é o planejamento. Então se planejar, de que maneira você vai fazer esse contato com o seu cliente? Então não é simplesmente sair mandando a mensagem, mas é de fato sentar e estruturar algo que fique bacana. Poxa, primeiro, qual que é o objetivo da minha mensagem? O que eu quero comunicar com o meu cliente? É algo que vai ser, é uma mensagem que é frequente? De que maneira eu quero passar essa informação? Então a primeira dica que nós damos é, organize, se planeje de como que esse contato vai funcionar, como que essa frequência vai funcionar e qual que é o objetivo de cada um desses pontos de contato que você vai ter com o cliente. É claro que com a pandemia nós vemos muitas empresas passando por isso, tendo essa dificuldade da visita, não podendo visitar o cliente, em alguns casos até optando por não fazer isso, devido a uma questão de segurança, então é importante sim parar, dedicar um tempinho para esse planejamento, para que a mensagem seja bem recebida, isso não estresse o cliente e ele realmente veja, opa, quando eu recebi uma mensagem aqui da empresa, ela é importante. Então que não seja aquela coisa que, aquele e-mail que eu nem li e já vou apagar, ou aquele WhatsApp que eu ignorei. Então tomar esse cuidado de, a forma como você vai fazer esse contato com o cliente é super importante. Legal. Acho que vale comentar, Scarlett, que o e-commerce B2B, ele não substitui a visita, de fato, como essa preocupação, mas a intenção dele é simular com que o cliente tenha todas as informações com o qual ele teria uma visita com o representante. Então, está aí a importância também de ter um e-commerce bem estruturado, com todas as informações, justamente para aumentar essa curva de adoção do cliente ao acessar a plataforma. Perfeito, exatamente. A ideia é nós somarmos isso para o cliente, mas essa soma tem que ser sempre muito bem pensada, justamente para o momento de cada cliente, a forma como eu vou fazer esse contato, ela realmente é uma preocupação super válida. Show de bola. Vamos para a próxima pergunta, é do Rubens Argento, ele é da Marimar Representações, e ele diz o seguinte, como que eu posso realizar uma venda técnica para a indústria usando o e-commerce B2B? Ele faz esse questionamento porque, segundo ele, está chegando à conclusão de que a venda industrial e técnica ainda tem que ter o contato pessoal com a maior fonte de sucesso para o vendedor. E aí, Scar? Legal, gostei. É um desafio bem interessante. E falando, como você acabou de comentar, Itamar, tirar a visita de cena é uma das coisas que a gente não vê de fato acontecendo. Então, a visita é importante não só para o segmento técnico, mas para todo o segmento, para todo o contato que você vai ter com o teu cliente. O e-commerce vem de fato para somar isso, para poder otimizar o seu tempo. E aí, falando de uma venda técnica, dentro do e-commerce, você tem algumas maneiras para poder levar para o teu cliente aquilo que você levaria em uma visita presencial. Então, utilizar das informações adicionais, por exemplo, colocar aquilo que é relevante para o teu cliente poder saber desse produto. Uma coisa muito bacana no e-commerce é que a gente consegue colocar vídeos. Então, poxa, eu quero colocar aqui uma informação que é muito específica do produto. Eu posso gravar um vídeo falando um pouco mais a fundo sobre determinado produto. E aí, a gente vem naquela discussão de que o feito é melhor do que perfeito. Esse vídeo pode ser um vídeo gravado do teu próprio celular. Algo que comunique bem com o cliente. Óbvio que passe um profissionalismo, mas que você consiga passar a informação para o cliente. Então, utilizar dos vídeos, utilizar das nossas páginas extras, das informações adicionais. Vão fazer que, quando o teu cliente visualize aquele produto, ele consiga saber exatamente todas as questões que são específicas dele. Enfim, então você pode passar essas informações, sim, através do e-commerce. Legal, show de bola. Vamos para a próxima pergunta do Vinícius Paiva. Ele mandou lá no Instagram, arroba MercosOficial. Inclusive, se você ainda não nos segue nas nossas redes sociais, dê uma conferida lá e fique por dentro de todas as nossas novidades e de todos os nossos conteúdos. Tá legal? E a pergunta do Vinícius é a seguinte. Como vender por e-commerce sendo representante da indústria no ramo alimentício? E aí, Scarlett, tem diferença de ramo? Todo mundo pode vender? Como é que funciona? Sim, todo mundo pode vender. E, obviamente, existe uma diferença de cada segmento. Então, cada segmento vai ter o seu ponto específico. E quando nós falamos de venda de produto alimentício, uma dica bacana é você ter várias fotos, assim como qualquer outro produto, mas no alimentício onde você possa focar, por exemplo, no rótulo do produto, por exemplo, ter mais de uma foto para esse produto. E aí, a gente não está falando só do segmento alimentício, mas de todos os segmentos, mas no ramo alimentício é bacana ter esse tipo de informação e dar um enfoque para algumas partes ali do teu rótulo. Inclusive, nós temos um case, falando de produtos alimentícios, nós temos um case que é o da Oeste Distribuidor. Então, o link está na descrição aqui para quem quiser dar uma olhadinha. O pessoal da Oeste aí acompanha a gente nos nossos conteúdos. Então, queria até aproveitar e mandar um abraço aí para eles, agradecer a gente ter feito esse case, que foi bem bacana. Eles são o case de sucesso justamente porque tem funcionado, eles têm feito um trabalho muito legal em cima dos produtos, da forma como eles têm divulgado. Então, dá uma olhadinha no case deles que está aí na descrição. Com certeza, você já vai conseguir tirar algumas ideias legais para colocar no teu e-commerce. Legal. E assim como a Distribuidora Oeste, se você também tem usado o e-commerce e tem funcionado, deixe um comentário aqui nesse vídeo, dizendo o que tem dado certo, como tem sido a sua experiência, porque a gente adora saber o que a nossa audiência está achando também dos nossos conteúdos. E vamos para a próxima pergunta. Na verdade, é um pedido de exemplo do João Victor, ele também mandou vir a Instagram, e ele pediu exemplos do ramo moveleiro. Será que vocês atendem o ramo moveleiro também? Tem alguma dica para esse segmento? Legal. João, eu vou pedir para você fazer o contato com os nossos especialistas. Nós temos, sim, diversos clientes desse ramo, então nós podemos compartilhar com você, trazer alguns links, trazer alguns exemplos dos clientes que já utilizam, que fazem esse trabalho muito bem feito com o e-commerce. Então, entre em contato com a gente, por favor, que a gente vai poder compartilhar com você vários desses clientes que já estão utilizando muito bem o e-commerce. Bom, agora uma pergunta bem legal que veio do Jefferson Costa, ele é da Qualisal, representação, e ele diz o seguinte, eu trabalho como representante de uma indústria salineira há 17 anos, só que os preços estão bastante voláteis. De 10 clientes, temos 10 preços diferentes. Qual seria a forma mais fácil de se adaptar na plataforma do e-commerce B2B para que possamos fechar vendas através da plataforma? Legal. Então, isso a gente também consegue trabalhar dentro do e-commerce, você ter os preços de cada cliente. Então, por exemplo, se eu, como cliente da tua empresa, fizer um acesso, eu vou visualizar meu preço. Se o Itamar, como cliente, por exemplo, fizer o acesso, ele vai visualizar o preço dele. Então, a gente consegue fazer essa diferença aí de precificação por cliente. Então, se você tem tabelas separadas por cliente, não tem problema, a gente consegue fazer essa configuração lá dentro do e-commerce. Então, de novo, entre em contato com os nossos especialistas, pode dar uma olhadinha na nossa central de ajuda também, que nós explicamos ali bem certinho como fazer essa divisão. E vem conversar com a gente que, com certeza, vão ter outras dicas aí para você utilizar cada vez melhor o teu e-commerce. Show de bola. E vamos para a nossa última pergunta. Foi do Danilo 681. Ele mandou lá para a gente via Instagram também. A pergunta simples, porém, muito importante. E aí, como começar? Scarlett, a gente tem uma receita pronta. Como é que funciona esse negócio aí para quem nunca ouviu falar sobre e-commerce B2B? Legal. A gente até comentou isso num outro episódio do Marcos Cash, que todo mundo quer essa receita, essa receita mágica de como que eu faço o negócio funcionar. E, claro, isso é muito específico para cada segmento. E aí, conversando com a gente, a gente vai poder direcionar isso de uma forma bem bacana, entendendo a tua realidade. Mas aí passam por alguns pontos que são básicos e todo segmento precisa ter, que passa por essa parte de planejamento, de como que eu vou implementar o e-commerce dentro da minha empresa. Quem que vai ser o responsável? Então, isso é importantíssimo quando a gente fala, né? Ter um dono para as coisas. Então, quem vai ser o responsável desse projeto para você colocar um e-commerce para funcionar? De que maneira você vai atender o seu cliente? Então, poxa, será que eu estou abrindo mais um canal? Como que eu vou atender o cliente nesse canal? Então, passa por alguns planejamentos aí, alguns pontos básicos que a gente sempre fala. Tomar sempre o cuidado de como que vai ser essa primeira experiência do teu cliente comprando com o e-commerce. Como que a gente vai fazer esse treinamento, né? Essa preparação do teu time para poder atender o cliente. Então, todos esses pontos são super importantes. Por isso que aqui na Mercos, a gente acaba tratando isso em conjunto para que essa experiência fique boa, tanto para você quanto para o seu cliente. E aí tem, claro, alguns pontos que são específicos, mas de maneira geral, passam por algumas boas práticas que está muito ligada a tudo que a gente vem falando aqui. Cada vez mais vocês vão ouvir falar sobre e-commerce porque é uma das coisas que a Mercos tem olhado muito. Então, por a gente estar olhando sempre para o mercado, como que está esse movimento do mercado, entender do e-commerce, saber como que o varejo tem olhado para o e-commerce, isso é algo que a gente tem se aprofundado muito. E uma coisa legal, uma dica bem bacana para quem está aí pensando de ah, será que o meu cliente vai gostar? Como que eu vou saber se o meu cliente gostaria de uma ferramenta do e-commerce? E algo que nós temos sugerido aqui para alguns dos nossos clientes, que é conversa com o teu cliente, pergunta para ele, faz uma pesquisa. Essa semana eu ouvi uma frase muito legal, que é sim, o teu cliente já está comprando online, talvez ele só não esteja comprando de você. Então, entender isso. Poxa, será que o meu cliente já está comprando de um outro fornecedor online? Será que ele tem interesse de comprar online? Se ele tem por quê, o que ele vê de vantagem? E se ele não tem, por que ele não gostaria de comprar online? Então, isso é uma das sugestões que a gente tem passado. Faça pesquisa com a tua base. Eu tenho certeza que você vai se surpreender com as respostas. E aí, quem sabe, abrir um horizonte diferente, surgir ideias, porque isso com certeza já está na cabeça do teu cliente. Então, vai lá, pergunta para ele. Essa eu diria que é a diquinha número um aí, de como começar. Converse com o teu cliente, que com certeza vão surgir aí uma explosão de ideias. Com certeza, show de bola. Nada como manter o cliente no centro das tomadas de decisão, né? Sempre estar consultando o cliente é extremamente importante. Bom, pessoal, por hoje é isso. A Scarlett também participou de um episódio completo sobre o e-commerce B2B, que traz várias dicas e tratando de vários outros assuntos de uma forma bem prática. Então, o link desse episódio, se você ainda não conferiu, vai estar aqui no link da descrição do vídeo. Scarlett, muito obrigado por esse bate-papo rápido, mas que eu acredito que está sendo muito importante e vai conseguir esclarecer muito as dúvidas aí da nossa audiência. Eu que agradeço, Itamar. E deixo essa provocação aí para você, gestor, representante, que ainda não está olhando para o canal digital. A hora é agora, não é amanhã, não é o ano que vem. É realmente conseguir colocar esse canal digital ainda em 2021. A gente tem feito esse esforço aí dentro da Mercos para levar isso para o nosso cliente. Então, se você é cliente Mercos, você ainda conta com o benefício de ter a integração. Então, não precisar ficar fazendo recadastro, ter esse retrabalho aí de informação. Tudo aquilo que é do teu força de vendas já vai direto para o teu e-commerce. Então, isso facilita muito. Estou ansiosa pelos contatos de vocês. Venham conversar com a gente, que eu tenho certeza que nós vamos conseguir ajudar aí toda essa parte do e-commerce. Legal, legal. Muito obrigado, Scar. Nós ficamos por aqui. Fique de olho no nosso canal aqui do YouTube. Se inscreva, se você ainda não é um inscrito, para que você não perca nenhuma das nossas novidades. Excelentes vendas aí para vocês. E até mais.